Bom dia, meninas. Lindo dia para relaxar, não acham? Mas que porra é essa? O que o senhor pensa que está fazendo aqui? O sofá daqui é bem confortável. Estou relaxando. Relaxando nada? Não tá vendo que aqui é o vestiário feminino, seu porra? Eu sei, eu sou uma garota. Meu nome é Gertrude Spiky Tiveta. Você não parece ser uma garota, e sim uma bicha. Estão me chamando de mentirosa, é? Isso é um absurdo. Então você é uma garota, não é? Sim, meu nome é Floribela por Civaia das Flores. Espera aí, você tinha dito que se chamava Gertrude Spiky. Ah, é mesmo. É que eu vivo errando o meu nome, sabe? Ah, já chega desse besteirol e vamos direto ao assunto. Isso mesmo. Vocês têm que fazer uma massagem e me trazer uma limonada geladinha para ter o nome que eu disse antes. Nada disso. Se você quiser continuar desfrutando do nosso sofá vai ter que provar pra gente que é uma garota. Se é que você me entende. Tire já a roupa. Se você se negar a fazer isso vamos saber que está mentindo, e você vai apanhar. Estou confuso. Como diabos as moças do vestiário feminino das líderes de torcida te deram permissão para frequentar o local troll. Elementar caro Jorge, acontece que elas perceberam que se tratava do poderoso troll. O rei de todo o universo. Sério troll? Eu pensei que fosse porque você tem um. Fora-se Jorge. Isso não é da conta de ninguém. Não era. Mas agora dá conta das líderes de torcida. Vá a merda Jorge. Vá a merda Jorge.